Qual será que é a espessura ideal? Hoje se acredita que... Bom, são dados bem complexos porque ninguém estudou a espessura de uma gravidez natural que muda imensamente, mas na fertilização in vitro que a gente faz e faz os controles na fertilização in vitro nós sabemos que a espessura tem que ser no mínimo de 7 milímetros Ai doutor, mas não tem gente que engravida com menos? Sim! Não tem gente que engravida com 16? Sim! Com 22? Sim! E lembro até hoje uma menina que estava com 22 endométrios, lembro hoje até o rosto dela, isso foi uns 7, 8 anos atrás, que fiz ultrassom, vi um endométrio de 23, 22, 23, fomos lá, checamos com... eu tinha residentes, falei, olha, temos uma menina que tem 23, nós vamos transferir, o que a gente faz? Fomos procurar evidência científica para não transferir, não achamos. Deu gêmeos. Ou seja, existe limite superior? Muito confuso ainda, existe limite inferior de espessura do endométrio, aparentemente a partir de 7 milímetros a taxa de gravidez é igual para todo mundo, menos disto, existe alguns endométrios que precisam de mais tempo para ficarem prontos. E aí 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 E aí